Corra de caminhões, referência na região sul do país e a maior distribuidora Ford da América Latina. Deixa eu falar para você, empresário, do ramo de transporte escolar. Vamos dar frota agora no fim do ano e aproveitar essa oportunidade, porque o preço dessa máquina que o Daniel White está mostrando agora está fantástico, né, Nero? Exatamente, está com uma condição imbatível para o transporte escolar a partir de 88 mil reais. A partir de 88 mil reais e olha, um carro completo, né, Nero? A transit passageira não tem opcional, ela já vem com ar-condicionado, airbag, vidro elétrico, controle de tração, controle de estabilidade, é o veículo mais seguro da categoria. Modelo 2011. 2011, a pronta entrega. Chegou aqui, pagou, levou. É para fechar o negócio, milhões de facilidades, fiquei sabendo de uma taxa zero também que pode acontecer, né, Nero? A gente tem algumas condições especiais, taxa a partir de zero. Vamos lá, endereço aqui na Avenida das Torres, fácil de chegar com o número daqui, né, Nero? 5127. A loja é linda, estacionamento próprio, telefone para contato, né, Nero? É 381 1616. Essa é a cor de caminhões, aproveita essa oportunidade para fechar um ótimo negócio ainda esse ano, vem para cá.